Ela acabou de se formar na escola pública Alexandre Voo Humboldt, aqui na Vila do Anastácio, na Zona Oeste. É também moradora do Jaraguá. A nossa convidada de hoje é a Natália Souza de Oliveira, que criou um monitor cardíaco para sonâmbulos. Boa tarde. Boa tarde. Como que você teve essa inspiração? Quem te inspirou para criar esse projeto? Então, eu comecei a fazer as disciplinas eletivas na minha escola e uma dessas disciplinas era de iniciação científica. Como eu pretendo cursar medicina, então eu criei um projeto e comecei a procurar problemas que existiam na medicina e desenvolver um projeto das áreas médicas. E aí foi a ideia do sonambulismo, que no caso é um distúrbio do sono que acontece nas duas primeiras horas que a pessoa dormiu e ele acontece diversos acidentes. Então, a pessoa pratica ações diárias inconscientes. Com isso, graves acidentes acontecem com as pessoas. Em escala mundial, 15% da população mundial já sofreu pelo menos um episódio de sonambulismo. É um número muito grande. 15% da população mundial sofre com o sonambulismo. É um mito ou é verdade que não se pode acordar o sonâmbulo nessa hora? É um mito. Os médicos dizem que se você acorda o sonâmbulo com muita agressividade ou com um susto muito grande, se ele tem problemas cardíacos, aí pode sim acontecer algum acidente, tipo um infarto, alguma coisa assim. Mas o ideal mesmo é que você acorde o sonâmbulo, mas com um pouco de delicadeza, enfim. Sem sustos, né? Sem sustos. E como é que funciona esse monitor? Que tamanho ele tem? Uma caixinha de fósforo, mais ou menos? Sim, ele é o tamanho de uma caixinha. Ele é feito com uma placa de cobre. Nós soldamos e colocamos todos os fios para funcionar. E ele tem um sensor de pulso que capta os batimentos cardíacos. Porque quando nós estamos dormindo, a nossa frequência cardíaca diminui. E quando nós estamos acordados, ela aumenta porque a atividade cerebral aumentou, os estímulos ao meio externo, enfim. Quando o sonâmbulo inicia o momento do distúrbio, a frequência cardíaca dele equivale a uma pessoa acordada. Então, o monitor cardíaco vai captar essas informações e enviar uma mensagem via Bluetooth, tanto para o smartphone de uma família, se for uma criança, ou para pessoas que vivem sozinhas, essa mensagem será uma vibração mecânica, que equivale a um toque. Esse toque vai acordar o sonâmbulo e ele pode voltar a dormir, sem que aconteça os acidentes. É, pois é. É um transtorno porque causa acidentes. Imagina para uma criança, então, que acorda de madrugada. Pode ser, esse projeto depois pode ser aperfeiçoado para uma pulseirinha, por exemplo, para mandar os estímulos? Sim, a pulseira, ela será maleável para, de certa idade, certos tamanhos, então teria que ter para cada pessoa um tipo de pulseira, não seria como um relógio que você adequa, não. O projeto custou, o quê? 150 reais? Sim, mas agora que eu montei a minha plaquinha de cobre, ele diminuiu o custo, então, se chegaria ao mercado, seria no máximo uns 50 reais, é a ideia, para que seja acessível a todas as pessoas. É um projeto inédito, né, Natália? Sim. Ninguém não tem similar no mercado. Não, até agora não. Você participou de uma feira de ciências na USP, na Escola Politécnica, na Poli? Sim, foi a FEBRASSE. A FEBRASSE, que é tradicionalmente uma escola de engenharia, onde é dominada pelos homens, então você participou na feira destinada às mulheres, né, às inovações femininas, né? Então, eu participei da feira junto com os homens, com todo mundo, mas no final eu acabei ganhando um prêmio de engenharia feminina, então foi um prêmio da Poli para as mulheres. Isso é muito interessante, né, porque ali é um reduto mais masculino, né? E você também foi para a Escócia, fez um... A escola fez uma campanha para a Natália ir para a Escócia e participar de uma outra feira igualmente importante, não é isso? Sim, a Feira da Escócia é a maior feira da Europa e eu fui para a Escócia no mês passado, participei da Feira da Escócia e acabei ganhando o prêmio de melhor trabalho do Brasil. Então, é muito gratificante você poder conhecer outro país, representando o seu e ainda voltar com o prêmio que você pode mostrar o valor do seu projeto e do seu país. Você tem aí um planejamento de quando que esse monitor pode estar no mercado? Você tem que participar de uma startup, né? Sim, eu preciso criar... Eu preciso criar uma startup para conseguir vender o meu produto para as outras pessoas e, enfim, eu não sei ainda o prazo, quanto tempo vai demorar para esse produto chegar ao mercado, mas a ideia é que sim, em algum momento ele chegue. E agora, até o final do ano, você está se preparando para prestar o vestibular? Sim, eu vou prestar o vestibular, eu vou prestar medicina no final do ano e espero começar o meu curso. Então, Natália, você estudou, você acabou de se formar no Alexandre von Humboldt, que é uma escola aqui na Vila do Anastácio, também direcionada para alunos na área científica. Ela estimula os alunos a esse tipo de projeto. É importante os pais, por exemplo, que quando percebem que a criança ou o adolescente tem essa vocação já, orientar? Como foi essa orientação? Ah, sim. Eu acho que... Eu não sei como funciona nos outros lugares, nas outras escolas, mas no Alexandre Legal, o que eu sei mesmo é que, por exemplo, existe um trabalho que começou e deu certo no começo. Isso estimula para que outros alunos queiram fazer o trabalho. Eu comecei o meu trabalho por fazer o trabalho de uma menina que determinou a idade de um aglomerado estrelar. Então, eu fiquei estimulada porque ela tinha um trabalho muito bom e, consequentemente, o meu trabalho estimula outros alunos da escola a fazerem trabalhos nessa área. Na época que o trabalho da Vanessa, que era essa menina que determinou a idade de um aglomerado estrelar, era o melhor trabalho da escola, a maioria dos trabalhos girava em torno da astronomia, porque todo mundo achava que era legal. Quando eu saí da escola, a maioria dos trabalhos estava relacionado às áreas médicas. E agora eu sei que tem um aluno lá que tem um trabalho de humanas, que fala sobre corrupção e política. Então, agora os novos trabalhos também estão girando em torno desse tema. Então, é bem legal. Então, o monitor cardíaco, né, para sonâbulos, também você teve que ter uma noção, além da neuro, né, a questão da engenharia em si, né? Sim, eu tive a orientação do meu professor de física, que é o professor Rafael, e ele dá as aulas de letiva, que no caso é da iniciação científica, mas para montar o protótipo e desenvolver a parte de engenharia eletrônica e aprender sobre linguagem C, eu tive a ajuda do professor Kleber, de matemática, que ele mexe com arduinos e programações, então foi ele que me ajudou mesmo a desenvolver todo o projeto. Quanto tempo levou o desenvolvimento desse projeto? Depende da parte técnica ou da parte do protótipo? Das duas. As duas partes, o total do trabalho, então, eu comecei, ele durou em média dois anos e meio, mas a parte eu acho que foi um ano e meio somente de pesquisas, das validação da ideia e, no resto, eu acho que um ano ou meio ano para desenvolver o protótipo, é porque o protótipo sempre precisa de aperfeiçoamento, mas o primeiro protótipo foi uma semana para fazer, mas a gente sempre tem que ir melhorando ele. Lembrando que essa escola, os alunos estudam em tempo integral, né? Sim, nós ficamos das 7 às 4h20 na escola, e aí tem disciplinas diferentes, tem clubes eletivas, tem orientação de estudo, tem, por exemplo, lá tem aula de rugby fora do horário da escola, então, é uma escola bem diferente. O que você mais gosta de fazer quando você não está estudando esses assuntos? Estudar, né? Estudar? Quando eu não estou estudando sobre o meu trabalho, eu tenho que estudar as coisas do cursinho, tipo, biologia, química, então, é o que é mais fácil. E para prestar o vestibular no final do ano. Isso, é. Mas é que também, além de ter que estudar por causa do vestibular, que, no caso, é uma necessidade, eu também gosto de estudar. Às vezes, quando eu não estudo, eu me sinto mal, então... Também gosto de ler livros, mas... Qual é o seu livro preferido? O meu livro preferido? Harry Potter. Vamos sair um pouquinho da área. Mas, Natália, a gente deseja a você um grande ano, né? Até o final do ano, você vai prestar o vestibular, que você tenha sucesso e êxito na sua escolha, que é medicina na área de... Neurologia, eu acho. Não podia ser diferente, né? Então, a Folha Noroeste recebeu a Natália Souza de Oliveira, que acabou de se formar aqui numa escola pública e desenvolveu um monitor cardíaco para sonâmbulos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.